Imaginem que alguém vos aborda na rua e diz 2.943, rápido, isto é divisível por 9? É uma questão de vida ou de morte. E vocês poderão dizer que conseguem descobrir isso bastante rápido. Para ver se é divisível por 9, basta somar os algarismos e ver se a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, ou se é divisível por 9. Vamos fazer isso. 2 mais 9 mais 4 mais 3. 2 mais 9 é 11, 11 mais 4 é 15, 15 mais 3 é 18. E 18 é divisível por 9. Portanto, isto também é divisível por 9. Se não tiverem a certeza de que 18 é divisível por 9, podem voltar a aplicar a mesma regra. 1 mais 8 é igual a 9, que é, sem sombra de dúvida, divisível por 9. E, então, a pessoa pode ir salvar a sua vida ou outra vida qualquer com esta informação. Mas isto pode deixar-vos a pensar. Isto foi giro e útil, mas porquê é que funcionou? Será que funciona com todos os números? Ou é apenas com 9? Não me parece que funcione com 8 ou com 7, 11 ou 17, porque funciona com o 9. Na verdade, também funciona com o 3. e vou mostrar-vos isso num vídeo futuro. Para percebermos isso, só temos de reescrever 2.943. O 2 de 2.943 está na casa dos milhares. Então, podemos reescrever assim. 2 vezes 1.9 está na casa das centenas, por isso podemos dizer que é 9 vezes 100. O 4 está na casa das dezenas, portanto, é o mesmo que 4 vezes 10. Por fim, temos o 3 na casa das unidades, que podemos reescrever como 3 vezes 1, ou simplesmente 3. Isto é, literalmente, 2.943. 2.943. Mas agora podemos reescrever estes números, 1.110, como a soma de 1 mais outro número divisível por 9. Bom, 1.000 pode ser escrito como 1 mais 999. 1 mais 999. E podemos reescrever 100 como 1 mais 99. 1 mais 99. E 10 pode ser reescrito como 1 mais 9. Então, 2 vezes 1.000 é o mesmo que 2 vezes 1 mais 999. 9 vezes 100 é o mesmo que 9 vezes 1 mais 99. 4 vezes 10 é o mesmo que 4 vezes 1 mais 9. Depois, adicionamos este 3. E agora podemos distribuir. Podemos dizer que isto é o mesmo que 2 vezes 1, que é igual a 2 mais 2 vezes 999. Isto é o mesmo que 9 vezes 1. Para que percebam o que estou a fazer, estou a distribuir o 2 pelos primeiros parênteses. estes dois primeiros termos. Depois, distribuímos o 9. Fica 9 vezes 1 mais 9 vezes 99. Mais 9 vezes 99. E aqui, esqueci-me de pôr o sinal de mais aqui. Vou distribuir o 4. 4 vezes 1 mais... E depois, 4 vezes 9. Mais 4 vezes 9. Por fim, temos este 3. Mais 3. Agora, vamos reordenar a adição. Vamos pegar nos números que estão a multiplicar por 999. 99 e 9. Vou fazer isso a cor de laranja. Vou pegar neste termo, neste e neste. Ficamos com 2 vezes 999, que é este termo. mais 9 vezes 99, mais 4 vezes 9. 4 vezes 9. São estes 3 termos. Depois, temos mais 2, mais 2, mais 9, mais 9, mais 4, mais 4 e mais 3. Mais 3. Isto é interessante. Isto é a soma dos algarismos. É o que fizemos aqui. Talvez já estejam a perceber o que vai acontecer. O que está a cor de laranja é divisível por 9? Claro. 999 é divisível por 9. Ainda que multipliquemos por 2, continua a ser. Isto é divisível por 9. Isto também é, sem dúvida, divisível por 9. Independentemente de ser multiplicado por 9. 99 a multiplicar por qualquer número é divisível por 9. Porque 99 é divisível por 9. O mesmo acontece aqui. Estamos sempre a multiplicar por um múltiplo de 9. Tudo isto aqui é divisível por 9. Para que tudo isto, e limitei-me a reescrever 2949 assim, para que tudo isto seja divisível por 9, esta parte é, sem dúvida, divisível por 9. Para que tudo isto seja divisível por 9, o resto desta soma também tem de ser divisível por 9. Para que possamos dividir tudo por 9, tudo isto tem de ser divisível por 9.